Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jornal do Encanador Chaparro, com vocês para mais um episódio do nosso Squad Builder. E mais uma vez tem um Legend aqui para vocês, é isso aí. Dessa vez são amigos do Pipo. É isso aí, eu montei um time aqui com o Pipo Inzaghi aí, maravilhoso atacante. Ele jogava muita bola lá no Milan, sensacional. E tá aí, Pipo Inzaghi, cartinha monstruosa que ele tem aqui. Que tá jogando muita bola, já joguei 7 partidas com ele, já fiz 9 gols. Joga muito, apesar da cartinha, se você olha para a cartinha você não dá muita coisa não. Mas em campo ele joga muita bola, já vou dizer isso para vocês, tá? E hoje o time é um pouco diferente, eu não fiz só da nacionalidade, né? Como esse aqui é uma nacionalidade mais comum, eu resolvi fazer um desafio um pouquinho maior. Não é tão maior assim, mas o que eu fiz foi vir aqui em perfil da lenda, né? Legal, quando você pega uma cartinha de Legend, tem esse negócio aqui, tem um pouquinho da história. E tem ali os times que ele jogou, né, cara? Então o que eu fiz foi que eu peguei aí jogadores apenas desses times, tá? Então eu peguei, por exemplo, tentei, né, pegar os times que tem no FIFA, né? Por exemplo, Piacenza não tem no FIFA, esse Aliefe ali também não tem no FIFA. O Parma também não tá no FIFA, tá, pessoal? O Parma, não sei se vocês sabem, mas deu rolo lá. Eles estão na Série D do Campeonato Italiano e tal, tá mó rolo. Então eu peguei jogadores aí do Elas Verona, que tem aqui no FIFA, do Atalanta, da Juve e do Milan. E tentei aí, tentei no mínimo um jogador de cada clube aí, aqui no meu elenco. E eu tentei montar um time aí com o nosso querido Pipo Inzaghi aí, né? Então fiz aí os amigos do Pipo. Vamos ver como é que esse time ficou. No gol a gente começa, óbvio, com ele. Gianluigi Buffon não poderia deixar de ser. Outro também que já tá quase virando Legend aí, mas ainda joga muita bola. Tá aí, grande goleiraço da Juve. Joga muita bola mesmo, é um goleiro espetacular e já já vai virar Legend aí, com certeza, quando ele aposentar. Mas tá lá, ele não poderia faltar aí. O Pipo jogou um pouco de tempo aí, o Inzaghi jogou um pouco de tempo na Juve. Jogou três ou quatro anos, eu quero, se eu não me engano. Então é um cara aí que tem alguma história com o Juventus aí, com a Juventus. Então o Buffon também não poderia deixar de estar aqui, né? Na nossa lateral direita a gente tem ele, Ignacio Abate aí, que está no Milan. Eu não sei se o Abate jogou com o Inzaghi, não tenho certeza. Eu acho que sim, eu vou chutar que sim, porque o Inzaghi também, o Abate não é tão novinho e o Inzaghi não se aposentou faz tanto tempo assim. Fazem alguns, fazem poucos anos aí que o Inzaghi se aposentou, pra ser sincero, né? Acho que faz uns 5, 6 anos que o Inzaghi se aposentou, não sei. Mas tá aí, cara, eu acho que o Abate joga muita bola também. Tá aí o nosso lateral direto aqui, né? Pra nossa zaga a gente tem Chiellini. Não poderia deixar de estar aqui também o zagueiraço da Juve aí. Ele eu sei que não jogou com o Inzaghi, pelo menos não na Juventus. Mas pode ser que tenha jogado contra ele, né? No milho. Eu acho que contra ele, com certeza, o Chiellini deve ter jogado, né? Pra acompanhar o Chiellini na zaga, não poderia deixar de ser outro, que é o Barzagli. Outro também que deve ter enfrentado aí, com certeza, muito o Pipi e Inzaghi. Mas tá aí a nossa zaga espetacular da Juve aí. E Barzagli com 88 de defesa, hein? Monstrinho, né? Na nossa lateral esquerda, a gente vai usar o Antonelli. Esse aqui eu tenho certeza absoluta que não jogou com o Inzaghi. Pode ter jogado contra também em algum outro time aí da Série A. Mas tá aí, é uma cartinha até que equilibrada nesse FIFA. Eu gosto de lateral assim. E tá razoável aí a cartinha do Antonelli. Eu usei ele bem lá no começo do FIFA. Achei ele bom. Vamos ver se ele continua assim aqui pra mim. Depois a gente vai pro nosso meio campo central, né? A gente tá usando uma 4-1-2-1-2 lá com meia esquerda e meia direita, né? Então a gente tem o volantão primeiro, que é ele. Romulo aí do Elas Verona, o brasileiro naturalizado italiano. Também usei ele no começo do FIFA. Achei ele bom. Vamos ver se ele continua aqui assim pra mim. Tô usando ele de volantão aí. Ele não é tão volantão assim, né? Ele tem atributos de defesa até que altos. Mas ele é mais meio campo, meio campo. Mas foi o melhor volante que eu consegui achar aqui pra pôr nesse time. E tá aí o jogador do Elas Verona. Depois vamos pro nosso meio direito aqui. É o D'Alessandro aí. Marco D'Alessandro italiano. Jogador do Atalanta aí. Também é o único jogador que a gente conseguiu botar aqui do Atalanta. E parece ser uma cartinha razoável. Porque ele tem muito ritmo. 90 de ritmo aí. 90 de velocidade. Mas do resto não é muito bom. 60 de finalização. 62 de passe. 73 de drible, que é o mais altinho ali. Mas sei lá. Pelo menos ele corre alguma coisa e ele vai saber fazer, né? Já na nossa meia esquerda a gente tem ele. O Giacomo Bonaventura aí. Que recebeu essa cartinha com upgrade aí, né? Ele era meio campo central. Geralmente com 78, acho, de overall. E agora ele recebeu esse upgrade aí pra 80. E aí virou meia esquerda. É uma cartinha legal aí. Não testei ainda essa. Tinha testado o outro do Bonaventura, o MC. Que eu achava muito bom. Vamos ver se ele caindo aqui pra meia esquerda. Ele consegue manter esse nível aí. Ou até melhorar, né? Já o nosso meio campo central. Aí o nosso meio campo ofensivo, como tá aqui. Tinha que ser o Marquise. Eu não posso deixar de ser. Um dos melhores jogadores aí da Série A aqui no FIFA. Joga muita bola. Eu não testei ele muito nesse FIFA aqui. Vou ser sincero com vocês. Mas, né? Ele tem uma cartinha bem legal ali. 81 de ritmo. 7x4 de finalização. 82 de passe. 83 de drible. E defende bem também. 7x7 de defesa. E 7x8 de físico, né? Eu botei ele aqui numa posição que ele não tá acostumado a jogar, né? Geralmente a galera bota ele de MC e tal. Mas eu botei ele de meia criador aqui. Porque acho que ele era o melhorzinho que tinha. Vamos ver como é que ele ia se sair aqui, né? E pra finalizar o time, é ele, Lucatoni. Também no Elas Verona. Não poderia faltar outro velhão aí junto com o Inzaghi. O cara nasceu em 77. E é clássico, né? O Lucatoni é clássico. Com certeza jogou junto aí com o Inzaghi. Junto não sei, né? Mas jogou na mesma partida. Deve ter jogado com certeza. E tá aí. Lucatoni nasceu em 77. Deixa eu ver que ano que nasceu o Inzaghi. O Inzaghi nasceu em 73. O Inzaghi é só 4 aninhos mais velho aí que o Lucatoni. E o Lucatoni joga até hoje, hein? É monstrinho esse Lucatoni, hein? E tá aí. Esse é o nosso time. 11 jogadores aqui, né? Só do Elas Verona, do Milan, do Atalanta ou das Juventus. Para fazermos aqui os amigos do Pipo Inzaghi. Vamos lá agora. Vamos testá-lo na gameplay. Então tá aí, pessoal. O time que a gente enfrentou tem o Ibra. E esse time que vocês estão vendo aí, né? Não vou ficar falando aqui o nome dos jogadores. Vamos falar do que interessa. Que é a gameplay aí com esse time. Como é que foi, cara? Foi legal, mas é estilo italiano. Vou ser sincero que é um time que eu gostei muito mais da defesa do que do ataque. Apesar do Inzaghi ser monstro. O Inzaghi é monstro, galera. Ele é muito bom mesmo. É um jogador que eu não dava nada. Eu olhava e falava, nossa, como assim? Olha essa cartinha. Que lixo, cara. Pior que, sei lá, o Mário Gomes. Pior que umas outras cartinhas ali mais esquisitas. Tem jogador que tem muito menos overall que ele. Mas mais habilidade ali na cartinha do Ultimate Team. Não fazia muito sentido. Mas no gameplay, jogando em si, ele é muito bom, cara. Ele se posiciona bem. Ele chuta muito bem. Ele sabe passar a bola. Cara, ele é um jogador praticamente completo. Ele só não dribla tão bem assim. O dribble dele não é tão legal. Mas finalização e posicionamento. O cara é monstro, cara. Ele é muito monstro mesmo. E é um Legend que eu recomendo a compra. Porque ele é baratinho. Ele é um 100k ali, né? Pra um Legend isso é barato, convenhamos. Então se você tiver aí coins pra comprar ele, cara. Pra dar uma testada. É legal você testar. Porque ele é bem monstrinho. Eu gostei bastante do Pipo Inzag. E vocês estão vendo aí, né? Penaltizinho mais ou menos ali. Mas... Eu achei que foi sim. Deu uma... A hora que eu apertei o botão pra dar o bot ali. O Antonelli deu uma bombada nas costas ali do cara. E acabou caindo. Mas tá valendo. Tá valendo. E é aquilo que eu falei, cara. Eu consegui atacar lá. Algumas vezes lá na frente com o Inzag. Mas realmente teve duas coisas aí que me prejudicaram muito na hora do ataque. Primeiro que os nossos dois meias... É... Tem problemas sérios aí, né? O meio esquerdo e o meio direita, tá? O meio esquerdo é o Moraventura. Ele não é tão veloz assim. Ele é mais um jogador que eu percebi que nessa posição ali... Pra mim não funcionou. Como eu joguei ele com MC, eu gostava muito dele. Ele era um dos artilheiros do meu elenco. Porque ele sempre chegava por trás fazendo uma boa função ali. Mas como realmente meio esquerda, ele não vai, cara. Eu não gostei nada do Moraventura naquela posição. Ele ainda é uma carta boa. Quando a bola tá no pé dele, você vê aí que ele consegue jogar. Mas naquela posição ele não rendeu. E o outro lá, o D'Alessandro lá. O D'Alessandro italiano. Cara, é muito bossa. Ele só corre mesmo. Aquilo que eu falei no início do vídeo lá. Ele só corre. E o resto, ele não faz nada. E o terceiro é esse aí. Que apesar de ter feito essa jogada, ele até que ele foi bem. Mas, cara, o Lucatoni é um lixo. Me desculpem aí, fãs do Lucatoni. Mas, realmente, ele é bem ruim. Eu queria que ele seja bom só pra cabecear mesmo. Então, fica bem complicado ali. Não tem muito apoio no ataque, né, cara. Porque não dá pra atacar direito com o Lucatoni. Não dá pra atacar direito com o D'Alessandro. E com o Bonaventura também é complicado. Porque ele não é tão rápido. Então, nesse lugar aqui que ele fica, nessa ponta, eu gosto de jogar com um cara rápido. E ele não consegue cumprir essa função bem, né. Quando a bola cai no pé dele, ele consegue fazer uma coisa ou outra ali. Mas, geralmente, a marcação já chega bem em cima ali e complica, né, cara. Ele é mais um cara pra trabalhar a bola, né. Já o resto do time é bom, cara. Vocês viram ali. O Romulo ganhou melhor em campo. O Romulo é fantástico. Mesmo sendo uma cartinha não rara aí. Eu gostei demais do Romulo ali. Ele é muito bom nesse quesito de marcação. A Zaga, não preciso falar, os quatro ali. O Abate é fantástico. O Keline é fantástico. O Barzaga é fantástico. E o Antonelli é fantástico. E o goleiro, não preciso falar também. O Buffon é bom. É um goleiro sólido. E o Marquise também é um bom meio campo. Mas também acho que ele não funcionou muito bem na posição que eu botei não, tá. De meio ofensivo. É melhor deixar ele de meio campo central mesmo ali. Trabalhando o jogo. Mas como segundo o volante ali. Acho que ele funciona melhor. Não funcionou muito bem ali na posição que eu botei. Beleza? Mas então é isso aí. A gente conseguiu empatar aí. Não atacamos tanto. Mas também o gol que a gente tomou foi de pênalti. As outras ali não teve as oportunidades. O adversário não foram tão boas assim, né. As nossas também não foram tão boas. A gente teve uma só com o Inzag ali no começo do segundo tempo. Que foi bem boa. Mas é isso aí. É um time legal. É um time que eu montei pra testar o Inzag aí mais, né. E eu preferi ele no outro time que eu tô usando ali ele. Mas aqui foi bom, cara. É uma carta boa. O Inzag é legal pra caramba. Eu recomendo aí vocês a testarem. E o resto do time. Tirando o Lucatoni e o D'Alessandro e o Bonaventura. Eu recomendo vocês a testarem também. Que são muito bons, tá. O Bonaventura tenta pegar ele de MC. Eu acho que vale muito mais a pena. Mesma coisa aí eu falo pro Marquise, ó. E já o Tony e o D'Alessandro não pegam. Podem dar aqui que céu. Mas é isso aí então, pessoal. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários aí sugestões pra outros times aqui. E também não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo. E até mais!